Bom dia meu povo, boa tarde ou boa noite. Gente, mais uma poda de goiabeira, tá bom? Pra vocês, já tem muda aí no canal, já tem poda no caso. Comprei uma muda no estado do Espírito Santo, de uma goiaba da espécie cortibel. Comprei duas no caso, três muda, que foi uma de jaca e duas de goiaba. E uma eu doei pra um inscrito e a outra eu plantei aqui. O certo é fazer uma muda de formação num pé de goiaba, é após seis meses, é um ano que ela foi plantada. Só começando aqui que se desenvolveu bem, então já vou podar ela, tá com nove meses já. Ela é uma muda feita de clonal, quando você clona uma muda, uma planta que já produz. Então essa daqui, quando eu fizer a primeira poda que ela vinha a brotação, ela já vai vir com goiaba já. Ela já vai dar as flores e vai dar goiaba. Ela é pouca, mas você já começa a produzir. Essa muda tem nove meses. Então essa primeira poda que a gente faz, primeira e segunda poda, se chama poda de formação. Pra depois daí vir a poda de produção. Aí você fica entre dois, dois anos, dois anos e meio formando a planta. Pra depois ela fazer, ela dar a produção. Aí vem as podas de produção, mas agora é poda de formação. Ó, observe o jeito que tá a planta. E a gente vai fazer aqui algumas mudanças. Pouca, porque não tem muito o que tirar na planta. Mas vamos começar por aqui, ó. Ó, só pra rebaixar ela, porque a gente não quer planta, gente, que ela cresça apical. Vai crescendo e soltando o ramo de qualquer jeito. A planta, a muda tem como você manejar ela, como você controlar ela, pra puxar ela aqui pros lados. Entendeu? Pra deixar a planta em forma de taça. Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Porque daí, de acordo com a planta, vai se destacando, você vai moldando ela do jeito que você quer. Ramo que tá pra dentro aqui também, eu vou tirar, ó. Esse ramo aqui tá entrando pra dentro da planta. A gente não quer ramo que fica fazendo sombra no centro da planta. A gente quer uma planta mais aberta, pra que ela venha pegar sol e ar entre os galhos. Vai esse ramo aqui. Ó, gente. Quando você for podar, ó. Ó como que tá esse ramo aqui. O que que eu fiz? Eu podei um saindo pra fora e outro saindo pra dentro. Só que esses dois aqui, ele tá melhor. Ele tá saindo os dois pra fora. Aí eu vou rebaixar aqui, ó. Certo? Pra que saia um ramo pra lá e outro pra cá. Provavelmente esse ramo vai ser eliminado depois. Mas só que como é a primeira poda, a gente não pode ir podando a planta de qualquer jeito. Aqui, ó. Viu? Que se eu podar aqui em cima, vai sair um ramo pra cá e outro pra lá. Mas eu não quero. Eu quero que saia os dois pra fora. Então eu venho o quê? Faço aqui, ó. Certo? Aí. Tá feita a poda. Mais um ramo aqui que tá pra dentro, gente. Tá vendo que esse ramo tá pra dentro? Tira ele também. Pode tirar a rente, porque esse ramo aqui já é um ramo que vai ser eliminado mesmo. Aí, ó. Poda aqui as ponteiras. Mais uma ponteira. Sempre, gente. Observe se sua goiabeira, ó. Não pode podar em ramo assim, ó. Muito novo. Ramo que tá muito verde. Sempre observe se tá maduro os ramos da sua goiabeira quando você for podar, ó. Tem que tá assim com o ramo maduro. Esse ramo escuro. Não esse ramo claro aqui, ó. Entendeu? Sempre podar em ramo maduro. Aí, gente. Pronto. Não tem muito o que fazer. Tiro aqui algumas folhas. Para não ficar tomando muita energia da planta. Tá feita a poda. Tá bom? Se você gostou, deixa aquele joinha. Inscreve no canal. Ó, gente. Aqui, ó. A atenção é que sai um ramo pra lá, outro pra cá, ó. Ó. Os dois pra fora. Esse aqui vai sair um pouco pra dentro. Mas o que que acontece? Você deixa ela brotar primeiro. Depois você arranca esse que tá vindo pra dentro e deixa só o de lá. Que é o que vai fazer isso aqui, ó. Certo? Ó. Os dois aqui saindo pra fora também, ó. Vai sair duas brotações aqui. Um aqui e outro aqui. E na quicila da folha, ó. Sempre pra fora. Tá bom? Agradeço a vocês, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Quem gostar, tiver gostado do vídeo. Peço a vocês que assistam o vídeo até o final. Pra poder entender. Pera aí. Não terminou ainda, não. Depois que vocês fizerem a poda, gente. Isso aqui é importante também. Tenga qualquer tinta de parede. Qualquer pessoa aí que tem um resto de tinta na casa. Que ele pintou as paredes da casa. Sobrou um pouquinho de tinta lá, ó. Passa aqui, ó. Pra proteger a planta. Tinta. A tinta tem que ser a base de água, viu, gente. Não pode ser tinta a óleo, não. Tinta a óleo. Tem que ser tinta a base de água. Qualquer tinta de passar em parede. Olha aí, ó. Aqui você protegeu a planta. Porque você feriu a planta. Só que aqui você já protegeu ela. Você fez um curativo pra não entrar nenhum tipo de doença aqui. Tá bom? Aqui, ó. Valeu? Deixa aquele joinha. Se inscreve no canal e compartilha. Tinta. 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 Tinta.